Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Moreira, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Sbem. A Sbem foi convidada pela Sociedade Brasileira de Hepatologia para participar e apoiar o Júlio Amarelo, o mês de prevenção às hepatites virais. Nós estimamos que existam hoje cerca de 700 mil brasileiros com hepatite C assintomáticos. Nós, endocrinologistas, atendemos um número significativo de pacientes obesos com síndrome metabólica e com diabetes tipo 2 com alteração nos seus exames hepáticos, principalmente elevação das transaminases. Não devemos nunca diagnosticar esses pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica sem antes excluir as hepatites virais. Hepatite C tem cura, se diagnosticada corretamente. A Sbem apoia o Júlio Amarelo.